Os primeiros ônibus foram liberados por volta das 9 horas da manhã. Os motoristas deixaram a garagem da empresa Consórcio depois de uma reunião entre sindicatos, empresa e polícia militar. E os ônibus estão sendo liberados assim aos poucos. Já faz uma hora que os motoristas começaram a sair aqui da garagem. Esses ônibus da empresa Consórcio atendem principalmente os bairros da zona norte da cidade. A Urbis fez um boletim de ocorrência hoje de manhã alegando que o sindicato não permitiu que os motoristas deixassem a garagem. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região rebateu a acusação e disse que a empresa modificou as tabelas prejudicando os motoristas. Algumas linhas foram retiradas, outras foi diminuído o carro, outras foi aumentado. Nós ajustamos a tabela, como volto a dizer, para que ela fique dentro do que determina a liminar, 50% no horário fora do pico e 70% no horário de pico. Já o gerente operacional da empresa conta outra versão. Quem estava fazendo a soltura dos carros era o sindicato, com isso ficavam alguns bairros desatendidos por ônibus na cidade e aí a gente tinha que ter uma obrigação de cumprir uma ordem de serviço estabelecida pela Urbis e nós resolvemos ontem, em reunião na própria Urbis, a fazer a soltura, a empresa tomar conta da soltura. Ele também garante que agora as linhas já foram readequadas. São 24 linhas que ficaram sem atendimento. Agora essas linhas estão ajustadas? Perdão, agora sim, essas linhas estão ajustadas, todas as linhas estão sendo contempladas com ônibus, obedecendo a liminar de 70%. Foram liberados 89 ônibus para cumprir a liminar dos 50% em horários que não são considerados de pico. A empresa STU manteve a frota, estipulada pela liminar, rodando desde manhã. Mesmo assim, nos pontos de ônibus foi preciso muita paciência. Duas horas. A dona Leonor precisou esperar, pois não existe outra alternativa. Se eu venho a pé de onde eu moro, demora o dia inteiro. Tem que esperar mesmo? Tem que esperar, é o jeito. Isso porque ela mora no distrito de Bregadeiro Tobias, cerca de 8 quilômetros do centro da cidade de Sorocaba. Esse impasse, que resultou na maior greve do transporte coletivo da história da cidade, mudou a rotina das famílias. A filha de um ano e dez meses da Evelyn tinha consulta marcada hoje. Está difícil. Meu marido teve que perder amanhã do trabalho dele para levar a menina no posto e depois me trazer aqui para pagar a conta. Durante a manhã, a Urbis flagrou ônibus estacionados mais uma vez na linha final do bairro Campolim em dois horários diferentes. Na semana passada, protestos foram realizados no terminal Santo Antônio maior da cidade, onde circulam 80 mil pessoas por dia. Quando o ônibus da linha Campolim chegou, foi um corre-corre e muita gente se arriscou em um ônibus lotado.